A gente vai falar agora ao vivo com a Marcela Mesquita que acompanha os desdobramentos desta operação. Marcela, bom dia pra você. Já temos um balanço final. Oi Ana, bom dia pra você e pra todos. 19 em Araxá teve um aumento significativo nesse mês de novembro. E a Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta para os cuidados. César Campos traz as informações pra gente ao vivo. Oi César, bom dia. E Ana, pelas informações, claro, todo cuidado é pouco, é necessário se prevenir, principalmente nesse momento em que há uma nova cepa da doença. A primeira parcela do décimo ano é a alegria da torcida que acompanhou daqui o jogo de ontem. Eu espero você daqui a pouquinho, até já. Com golpes de inchada ontem na zona rural de Carmo do Cajuru, a gente volta a falar com a Marcela Mesquita, que traz informações pra gente sobre esse crime. O que houve na cidade, Marcela? Oi Ana, esse crime foi por volta de 6h40. Mais um caso de feminicídio, uma mulher que foi morta na cidade de Carmo do Cajuru, na zona rural. Obrigada pelas informações, Marcela, boa tarde. E o décimo Batalhão de Bombeiros Militar realizou hoje um simulado de salvamento de uma pista de música erudita. Hoje tem apresentação de graça no Teatro Municipal em Araxá. O César tá de volta pra trazer os detalhes pra gente. César, como participar? Ana, é só... Araxá, uma super atração. Boa tarde, César, obrigada. Gente, a vitrine é uma ferramenta estratégica pra qualquer loja. Segundo especialistas...